Aí o Neymar, protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Goooool! Nós tá tipo o Neymar, nós tá tipo o Neymar Levando pra Paris as mina que quer trep Que trepa, que trepa, que trepa, nós tá tipo no mar, nós tá tipo no mar Levando pra país, as mina que quer trepa, eu vou te levar pro céu, eu vou te levar pro céu Vai dar um coletivo comigo e curte a toa em pé Qualquer posição que a gente bota é ela Bota a mina de quatro, bota a mina de lado Vai, 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 vai de lado De lado, de lado, de lado, de lado Aí, Dani, boy Nós tá tipo Neymar, nós tá tipo Neymar Levando pra Paris, as mina que quer trepa, que trepa, que trepa Nós tá tipo Neymar, nós tá tipo Neymar Levando pra Paris, as mina que quer trepa, eu vou te levar pro céu, eu vou te levar pro céu Vai dar um coletivo comigo e curte a toa em pé Qualquer posição que a gente bota é ela Bota a mina de quatro, bota a mina de lado Vai, 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 vai de lado, 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 de lado Uh, 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 uh